Olá pessoal, meu nome é professor Fábio Soler, eu sou fisioterapeuta clínico, professor universitário também, ministro nos cursos de formações aqui em Três Aguas, no meu instituto, e também em outros estados, em municípios por todo o Brasil. Eu gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso curso de Massoterapia Clínica, que é um curso rápido, de um final de semana, com 20 horas aulas, com tudo incluso a nível de tratamento de massagem relaxante, terapêutica, linfática, utilizando as partes a nível desde estética, a tratamentos e autotratamentos também, a nível de contraturas musculares, que todos os efeitos que a Massoterapia apresenta e desenvolve a nível psiquicamente e principalmente fisicamente do organismo. O curso tem duração de 20 horas aulas, no sábado e domingo integral, é incluso o treinamento prático e as aulas teóricas, e estamos com uma novidade, estamos com uma novidade do estágio clínico supervisionado, porque agora, com o instituto, nós conseguimos dar treinamentos clínicos e o estágio supervisionado a mim e também a minha equipe. Então, o curso também tem um certificado reconhecido pelo instituto e também as técnicas todas filmadas em DVD-ROM, que cada aluno ganha a sua apostila, com as técnicas detalhadas, com toda a parte teórica, o embasamento científico de todas as técnicas, e também um DVD-ROM com a Massoterapia Clínica, com o nosso emblema do instituto. As técnicas todas são filmadas e descritas para você poder atuar clinicamente e poder desenvolver os bons resultados da sua paciente. Então, eu convido a você que entre no nosso canal do YouTube, que estamos quase com um milhão de acessos, do Instituto Fabio Soler, e assista nossas vídeos-aulas, ou também acesse o nosso site, www.fabiosoler.site.med.br. Esse curso, ele tem a função de iniciar os processos de Massoterapia como um investimento, assim você pode estudar de forma cultural ou até mesmo de forma profissional. Então, eu convido a você, mais uma vez, para vir conhecer o nosso material e vir exufruir do conhecimento. Muito obrigado, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto